O grande Hanami do 24º Festival das Cerejeiras. Todo evento num formato seguro, com agendamento, tem um ambiente sem aglomeração. Então a gente conseguiu construir esse evento misto, de forma segura. A gente vai ter duas paradas, o percurso total vai durar uma hora e meia. Então aqui nós temos três tipos de árvore, Okinawa, Himalaia e Yukiwari. E também no dia nós vamos ter a venda das mudas. Então o Hanami Drive-Thru, que a gente vai poder visualizar as cerejeiras tanto por carro, quanto vai ter essas paradas, que a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de calma, respirar e poder tirar sua foto com as cerejeiras, essa flor que é tão querida pela cultura japonesa. Apreciar, além das cerejeiras, uma outra arte, que é a de Ikebano. Convidamos então a todos que venham aqui conhecer as cerejeiras do Cocuxicam, divertir bastante, apreciar a nossa natureza, mas com certeza vão ter um fim de semana muito gostoso aqui. Esperamos todos vocês. Venham para o 24º Festival das Cerejeiras, edição especial Hanami. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto